Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Lembrando de compartilhar, marcar o sininho, deixar o seu comentário. O que mais? Ativa o sininho, se inscreve, deixa aí os comentários de quais são os pontos mais importantes que você gosta de olhar em um fundo imobiliário. Exatamente. E a gente vai trazer aqui para você agora cinco passos para você escolher um fundo imobiliário. Então, vamos ao primeiro número um. Vai lá, Marcão. Que é você entender qual que é a estratégia do fundo. O que ele tem ali dentro? O que ele tem dentro do portfólio? Como aquilo gera renda? Então, o primeiro passo é sempre importante de você entender o que é aquele ativo que você está estudando. E a partir dali você consegue derivar mais. Número dois, escolher o gestor. Você estudar um pouquinho do histórico daquele gestor, entender, fazer algum contato, procurar alguma live no nosso canal aqui. Tem muitas lives disponíveis. É só você colocar lá o professor Baroni, o Ticker lá, ou eu ou o Marcos já tivemos um bate-papo com esses gestores. Então, vale conferir ali, olho no olho, para que você possa entender. E se você confia ou não em quem vai cuidar do seu dinheiro. Número três. Vai lá, Marcos. O número três entra em complemento com a número um, que é você entender como que se compõe aquela renda. Então, depois que você entende o que é a estratégia do fundo, você tem que entender como que aquele número que chega na sua conta bancária, como o fundo chegou naquele número. O que tem de aluguel? O que tem de despesa? Se tem alavancagem? Se tem dívida? Se tem alguma renda mínima garantida? Quais são as influências que estão ali sendo aplicadas naquela renda? Porque isso vai te ajudar a entender se aquela renda que você está recebendo, ela vai ser recorrente, ou seja, você pode esperar ela no próximo mês, ou se ela está tendo influência para estar mais alta hoje e potencialmente pode cair depois, ou o inverso também, se ela está mais baixa hoje e eventualmente ela pode subir. Por exemplo, se o fundo tiver uma vacância e depois preencher essa vacância, potencialmente pode ter uma elevação nos rendimentos. Lembrando que isso que o Marcos acabou de falar é o trabalho que nós fazemos aqui. Então você tem todos esses conteúdos aqui na nossa assinatura de fundos imobiliários. A gente faz esse trabalho para vocês. Às vezes é muito difícil você olhar se tem vacância, se não tem, se vai ter renda mínima, se não tem. Então eu já vou até pedir para o pessoal da Assuno colocar ou aqui em cima, ou aqui embaixo, ou aqui do lado. Em algum lugar aí o pessoal vai colocar para que você possa ir direto lá para a nossa assinatura de fundos imobiliários. E vamos direto ao número 4. O número 4 é o histórico de dividendos, de rendimentos. Você pode acessar um site como o próprio Status Invest, que você vai ter lá no FIS.com, no Funds Explorer também tem, você vai ter ali um histórico de rendimentos. Se você olhar e perceber ali uma certa estabilidade, é importante que você olhe para aquele portfólio ou para aquele fundo como algo mais previsível, mais seguro. Então é um ponto importantíssimo. Lembrando, não seguir apenas por aqueles fundos que pagam muito rendimento, lembrando daquela equação, hein? muito retorno, muito risco. Então foque naqueles fundos que têm estabilidade, mas não necessariamente você tenha elevados yields. Tudo bem, se você tiver numa carteira alguns fundos com yield maior, tudo bem, faz parte do seu portfólio. Mas não seguir exclusivamente por esse ponto. Marcos, número 5 com você. Vou fechar aqui com o que costuma ser uma polêmica. Preço. Porque preço importa. É ele que vai editar a sua margem de segurança. É ele que vai editar o quanto você vai ter de retorno proporcional ali ao que você está investindo. Então você tem que ver ativos que estejam aí com preço interessante. O que é um preço interessante? Isso vai depender de fundo a fundo. Quanto mais arriscado um fundo, mais um retorno que você tem que esperar dele para fazer sentido, mais margem de segurança você tem que ter nele também para te prevenir de qualquer problema, de ter alguma queda, para você ter uma gordura a ser queimada antes de você ter algum tipo de prejuízo. Então o preço é importante não só pela questão de comprar barato, mas comprando mais barato proporcionalmente o seu retorno vai ser superior e também isso te dá uma margem de segurança para mitigar, ou pelo menos tentar mitigar, eventuais problemas que podem acontecer. Então o preço de fato é importante, apesar da gente ter a filosofia de que os investimentos vão valorizar ao longo do tempo, tem a filosofia de que preço não importa porque as coisas valorizam, então você pode comprar, você vai ter que cada vez comprar mais caro. Então, apesar de existir essa linha de raciocínio, para mim o preço importa porque você consegue otimizar os seus investimentos. Fundo imobiliário não é um ativo só, você não tem uma coisa só para comprar lá, você tem várias opções. E às vezes uma opção está mais interessante que a outra, uma está mais barata que a outra, ou uma está compensando mais que a outra. Então você prestando atenção também no preço, pode variar ali aonde você vai investir naquele mês e pode fazer mais sentido para a sua carteira. Concorda? Exatamente. Lembrando que isso também você não deve se martirizar. Às vezes você compra, o fundo cai um pouquinho, depois você fala, poderia ter comprado mais. O que o Marcos está dizendo aqui é que você deve buscar fazer isso, não necessariamente você vai sempre acertar na oitava casa desse mal e sempre vai ter que fazer o melhor negócio possível daquela semana ou daquele dia. O que o Marcos está dizendo é que você deve se preocupar e estar atento a isso, e não necessariamente se martirizar quando errar ou se vangloriar demais quando acertar. A ideia não é comprar na mínima, não é isso que eu estou falando. Procurar fazer uma boa compra. Isso, faça boas compras. Você não precisa fazer a melhor, aquela que pegou a mínima do preço. Você tem que fazer boas compras, porque boas compras ao longo do tempo vai te dar um excelente resultado. É isso. Então compartilha o vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal, marque todas as notificações, deixe o comentário e... O Guia Sumo está aqui disponível para vocês baixarem rapidamente, entre outros materiais que a nossa queridíssima Gabriela Burin preparou para vocês hoje. Valeu, até a próxima!